Então, boa tarde a todos, bem-vindos ao Coláquio de Física da UFBC. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Fernando de Mello, que fez graduação e mestrado lá na Unicamp. Nós somos da mesma época, da mesma turma. Ele fez doutorado na CDPF, depois fez uns postdocs na Europa, deixa eu ver, no Max Planck, na Alemanha, depois em Freiburg, depois na Bélgica, na Universidade de Louvain, depois na Holanda também. E aí desde 2013 ele está como pesquisador lá no CDPF, que vai falar para a gente dessas coisas que envolvem informação infântica e etc. Então, por favor, Fernando, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Celso. É um grande prazer dar esse seminário. Eu tenho muita curiosidade, estava comentando aqui com o Celso e com o Breno, de conhecer o UFBC por esse projeto moderno, interdisciplinar. E também porque tenho vários amigos, como o Celso falou, a gente fez graduação juntos, aprendi muitas coisas aqui, estava contando alguns causos com o Celso. E tem o Célio, tem o Roldão, o Fernando Simeão, aí tem o grupo de informação quântica da UFABC, que tem o Breno, o Simeão e o Serra. Então, eu tenho muita curiosidade. Então, meu objetivo com esse seminário é tentar fazer vocês me convidarem depois, no momento que a gente possa se ver presencialmente. presencialmente, né? Então, espero que vocês gostem. Deixa eu compartilhar aqui os meus slides. Foi aí? Não? Foi, agora foi. Bom, o Celso falou aí as minhas credenciais passadas, faço uma pequena correção aí, Celso, eu fiz doutorado no UFRJ, não foi no seu BPF, né? Ah, verdade. Nada muito, enfim, não é um grande problema. Mas, então, eu vou falar um pouquinho antes, né, contar para vocês, assim, o meu presente, né? Como o Celso falou, eu trabalho na área de informação quântica, e eu vi que vocês já tiveram aí vários colóquios de informação quântica, eu imagino que isso seja culpa do Breno, né? O Serra, por exemplo, falou aí há pouco tempo. Mas, acho que é bacana essa definição do que o Presky dá, da área, né, que fala que a informação quântica é a ciência que explora não a fronteira das pequenas distâncias, como na física de partículas, não a das longas distâncias, como na cosmologia, mas sim a fronteira dos sistemas quânticos altamente complexos, né? E aí eu faço, assim, uma pequena ponte, né, assim, com o prêmio Nobel, né, que foi dada agora para desenvolvimentos de sistemas complexos, né, enfim, o George Parisi, né, tem muitos resultados aí em sistemas complexos quânticos, né? Mas, enfim, aqui a gente vai estar falando de outras coisas, né? E, deixa eu ver se vocês veem o meu cursor, veem, né? Aqui nessa foto tem, enfim, a foto de um experimento, onde eles aprisionam 51 átomos, 51 íons, né, lá em Innsbruck, e fazem processamento de informação com esses íons, né? Bom, o nosso grupo de informação quântica, ele tem, sei lá, um range, né, de pesquisas, né, que vão desde um lado mais aplicado, né, a gente agora está nos primeiros passos, assim, ainda muito iniciais mesmo, de fazer uma rede quântica, né, entre a UF, o FRJ, o PUC e o CBPF, né, a gente está começando isso com vários grupos experimentais, a gente tem uma coisa meio na interseção, que está trabalhando com o pessoal lá do Cimatec, em benchmarking de computações quânticas, e tem o que eu preferi falar hoje, assim, até para fazer um pouco de distinção dos colóquios que já foram dados aqui, né, que é um lado mais de fundamentos de mecânica quântica, misturado com física e estatística, mas com um pezinho ali também, um pouco na aplicação, né, por isso que eu digo que está um pouquinho perto da interseção, mas claro que isso sempre é meio subjetivo, né. Então, essa área que eu vou estar, essa linha de pesquisa que eu vou estar falando hoje, né, é o que a gente está chamando de efeitos, sistemas quânticos efetivos, desculpa, né, a gente tem esses artigos aí, é um assunto que eu comecei, assim que eu cheguei no CBPF, eu cheguei no CBPF, como o Celso falou, em 2013, e você pode ver pela data aí dos artigos, que demorou um tempinho para que eu começasse a ter resultados, e a razão fundamental para começar a ter resultados foi o grupo, né. Então, a formação atual do grupo hoje é essa daqui, que tem a Nínia e a Isadora como alunas de doutorado, a Paola, que já passou um tempo aí na UFABC, acho que com o Fernando se lembra, e o Alexandre como pós-docs, e como pesquisadores permanentes, temos eu, Raul e Alfredo, né, e acho, assim, tem que ser dado aí uma, devido agradecimento ao Raul, né, que foi o cara fundamental, e o cara que está junto comigo puxando essa linha de pesquisa, né. Bom, e a gente conta com colaborações também, né, o Pedro e o Gabriel, que acho que estão aí, também foram alunos, né, excelentes alunos do grupo, e acho que todos os trabalhos que eu vou estar falando aqui hoje, um dos dois, é, um dos dois está sempre envolvido, né, mas hoje eles são pós-docs lá com o Tiago, que também era da Unicamp, na mesma época que o Celso, e eu estávamos lá, ele é um ano mais novo, se eu não me engano, a gente está trabalhando junto nessas questões também, a Nádia, lá da UFPE, e o Cristiano estão comigo nessa empreitada também, desde o começo, e o Fred e o Ruiner são aqueles caras que eu sempre gosto de perguntar coisas, né, são meus primeiros filtros, e mais recentemente tem se juntado nessa discussão também o Carlos Pinheira, da Unam. Então, começando de fato o seminário, né, então, mudando de perspectivas dentro da mecânica quântica, né, então, se a gente, assim, todo mundo aqui conhece, é, vocês estão tendo problemas com a minha internet aí, está tudo bem? Me apareceu uma mensagem aqui? Não, está tudo bem. Está tudo bem? Tá. Beleza. É, bom, todo mundo aqui acho que conhece, né, a mecânica quântica é um dos grandes feitos da humanidade, na minha opinião, né, então, lá, cerca de 1900, né, na verdade, acho que a data comemorativa vai ser daqui a alguns anos, né, 1925, que foi o artigo do Heisenberg, né, com as primeiras contas mesmo de mecânica quântica, né, tirando a ideia do Planck, né, então, mas desde aquele primeiro momento, a mecânica quântica foi a teoria que, né, como diz aqui a frase do Feynman, que descreve a natureza das menores escalas de energia, né, nos átomos e partículas subatômicas, né, então aqui tem a figura, né, que está no Wikipedia, do átomo de hidrogênio, né, todo mundo já fez essa conta, né, de achar a expressão aí dos níveis de energia, né, do átomo de hidrogênio. E, bom, e a gente obteve, né, ao longo desses anos, né, quase mais de um século, né, um nível de precisão, assim, incrível realmente, né, a gente consegue, por exemplo, medir o momento magnético do elétron aí com, sei lá, 14, 15 casas decimais, né, isso é um resultado recente, mas mesmo anteriormente, né, já tinha uma grande precisão nessa medição aí. A gente consegue, né, bom, a gente, o Arosch, né, o Sérgio Arosch, na França, eu definitivamente não consigo, mas ele consegue aprisionar, né, um átomo, né, aqui um átomo de Hidberg, né, que interage com um fóton numa cavidade, né, uma coisa impressionante, assim, é realmente um nível de controle incrível, né. E, bom, de fato, todas essas pessoas ganharam o Prêmio Nobel, né, todos esses exemplos que eu apresentei foram, é, condecorados, por assim dizer, com o Prêmio Nobel, né, então, o Lamb, né, ganhou o prêmio pela estrutura do átomo de hidrogênio, né, e o Policarpo Cursos ganhou o prêmio pela medição do momento magnético do elétron. E, bom, recentemente, né, agora em 2012, o Sérgio Arosch e o David Weiland ganharam o Prêmio Nobel por métodos experimentais que permitiram a medição e manipulação de sistemas quânticos individuais, né, então, essa era a perspectiva que a gente tinha inicialmente, né, então, dali, né, desde o começo lá, sei lá, 1921, aqui, né, 25, 1900, conte como você contar, já teve até 2012, né, se eu não incluí o de ontem, né, mais de 70 Prêmios Nobel em assuntos que são relacionados à mecânica quântica, né, claro que isso é uma contagem bastante enviesada, mas, enfim. E aqui também você vê que o impacto disso na tecnologia e na sociedade como um todo é gigante, né, então, tem essa estimativa de que 30, 35% do PIB dos Estados Unidos vem de tecnologias baseadas, né, que foram possíveis a partir da gente entender a mecânica quântica, né, então, semicondutores, né, bom, CD players, eu não sei, né, talvez aqui pra gente, tudo bem, mas se tiver algum aluno aí, talvez nem saiba o que é isso, né, mas, enfim, né, mas certamente o Serra falou sobre imagens feitas com ressonância magnética, né, então tem um grande impacto, né, na sociedade, todo esse desenvolvimento da mecânica quântica, né. E desde lá do começo, sempre teve essa questão de como que você explica, né, sistemas complexos, né, por exemplo, sistemas macroscópicos com a mecânica quântica, uma vez que todo mundo, tudo é formado por átomos e partículas, né, então sempre teve essa questão, né, mas, bom, lá que era 1920, 1940, enfim, outras coisas aconteceram, né, também por desdobramentos da mecânica quântica, e essas questões foram um pouco abandonadas, né, enfim, os tempos passaram, e assim, uma mudança de perspectiva, né, hoje em dia a gente consegue, por exemplo, fazer experimentos de duas fendas, né, com átomos que tem, moléculas com, com que tem 810 átomos, né, então são 10 mil massas atômicas, e você consegue ver o padrão, né, de interferência, né, então é realmente impressionante. Você consegue, por exemplo, também, botar um ressonador mecânico, né, esse ressonador aqui, que é do tamanho, 60 micrômetros, você vê no visível, né, é do tamanho de um fio de cabelo, né, espessura de um fio de cabelo, né, você consegue ver isso. Você bota isso quase no estado fundamental quântico, né, e bota ainda para interagir com o Q-bit supercondutor aqui. E, bom, e tem, claro, assim, os experimentos com computação quântica, né, que são computadores cada vez maiores, né, que a gente consegue já fazer processamentos, que, supostamente, enfim, o computador clássico demoraria muito mais tempo do que o computador quântico para fazer, né, e o meu exemplo atual, mais, assim, meu exemplo preferido nesse momento, né, essa medição de correlação quântica, né, dos espelhos, espelhos do laigo, que pesa a ideia da ordem de 40 kg, com a luz, né, que bate nesses espelhos, né, então é realmente impressionante, a gente consegue medir correlação quântica, uma coisa, né, da luz com o centro de massa desse espelho que pesa 40 kg, né, que é mais pesado que minha filha, né, e para quem me conhece, nem é muito longe do meu próprio peso. Então, a questão que fica, né, a questão que volta, na verdade, né, é se a gente consegue, com a mesma teoria, explicar todas essas escalas, né, e o que a gente vai fazer é juntar as ideias de informação quântica com ideias que a gente tem da física estatística, né, de certa forma. Então, se você tem um gás, né, numa caixa, que tem aqui um reservatório interagindo fracamente, você pode escolher descrever esse gás, né, então, pensando que são partículas pouco interagentes, o gás é bastante rarefeito, você pode fazer lá o seu PVNRT, que vai estar tudo bem, né, mas se você quiser, você também pode, né, olhar a distribuição de velocidade das partículas, né, agora que a gente sabe que tem partículas, né, então, tem, e calcular as grandezas que você quiser, né, por exemplo, a pressão ou a temperatura. Então, existe, né, essas duas formas de ligar, né, então, você tem, dado as grandezas efetivas, macroscópicas, né, você consegue inferir qual é o estado microscópico, né, e dado o estado microscópico, você consegue achar as grandezas macroscópicas, né, então, tem essas duas setas aí, né, duas formas de ligar o micro e o macro, né. Então, o que a gente quer fazer é justamente a mesma coisa, só que agora para esses sistemas quânticos complexos, né, tipo, sei lá, os computadores quânticos, que são sistemas altamente isolados, mas que eles estão, o sistema em si é complexo, né, você tem muitos qubits, né, que estão bastante isolados, então, a interação entre eles é o que é importante, e você não tem a menor chance de descrever completamente esse sistema, né, então, o que a gente quer fazer é achar essa descrição efetiva e também uma forma de ligar esses dois níveis de descrição, né, então, dado a descrição efetiva, você quer inferir qual é o estado microscópico, dado o estado microscópico, você quer achar qual é a descrição efetiva. Então, esse é o objetivo dessa linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo, e a ideia é usar course grains, né, mais uma vez, a ideia que vem da física estatística, né, então, você sai de uma descrição completa, né, você dá um zoom out, né, então, você perde alguns graus de liberdade, né, e você chega numa descrição mais simplificada com menos graus de liberdade. Tá bom, então, esse é um overview, né, o Celso pediu para dar um overview da área, então, esse é um overview do que a gente está, das ideias que a gente está buscando, né. Então, depois dessa introdução, que eu vou dar aqui o meu, o sumário aqui do meu, o outline do meu seminário, né, então, eu vou mostrar primeiro como ir do microscópico para o efetivo, do efetivo para o microscópico, né, e aí, com essas ferramentas que a gente vai desenvolver, a gente vai olhar para dinâmicas emergentes, né, quais tipos de dinâmicas emergem efetivamente, e se der tempo, aliás, Celso, se você me puder me avisar aí com 10 minutos, né, para o fim, por favor. Então, com... Tá, e se der tempo, né, dependendo se o Celso avisar ou não, eu falo aqui de um resultado recente, que na verdade não está nem publicado, que é sobre trabalho quântico, né, eu sei que o pessoal aí na UFABC tem muitos trabalhos sobre a termodinâmica quântica, né, então, quis trazer essa perspectiva. E aí, fecho com as minhas conclusões. Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar, então, mostrando como a gente usa ideias da informação quântica para sair de uma descrição microscópica para uma descrição efetiva, né, como ilustrado aqui nessa figura. se você pensa mais uma vez na física estatística, né, o que normalmente a gente faz é jogar os graus de liberdade do reservatório fora, né, e a gente faz isso usando o mapa de traço parcial, né, então, imagina aqui que eu tenho essas partículas, né, mas eu só estou interessado, por exemplo, nas vermelhas, né, então, as vermelhas são o meu sistema e as azuis são o que eu vou considerar o meu reservatório. Então, se eu só estou interessado nas azuis, o que eu faço é o traço parcial sobre os graus de liberdade da vermelha, né, então, você vê que isso me diminui o tanto de informação que eu tinha, né, então, a dimensão inicial é o produto das dimensões dos dois espaços, né, então, vai ser a dimensão do sistema vezes a dimensão do reservatório, e no final eu fico com alguma coisa que é só a dimensão do sistema, né, o que é muito mais fácil de descrever, né, em geral, em sistemas de física e estatística, a dimensão do sistema é muito menor do que a do reservatório, né. Só que, nem sempre nesses sistemas complexos que a gente está falando, né, sei lá, computadores, quânticos, ou sistemas com muitas partículas que interagem fortemente, o traço parcial vai ser a coisa correta a ser feita. Então, o que a gente vai lançar a mão é o que tem na teoria de informação quântica, que são canais quânticos, né, então, o mapa de Corsi-Granin é um desses canais quânticos, mas um canal quântico é uma transformação, né, do seu sistema quântico, a transformação mais geral que você pode aplicar diretamente, né, no seu sistema, microscopicamente. Então, é uma transformação que pega o seu estado inicial e te dá qual é o estado final. Agora, ela tem algumas propriedades, né, ela é linear, né, então, é uma transformação linear, então, você pode pensar aí como uma matriz atuando, uma super matriz atuando em matriz densidade, né, se você quiser. Ela preserva a hermeticidade, bom, os estados são hermitianos, né, então, você tem que mandar coisas hermitianas para coisas hermitianas, e ela é completamente positiva. Isso significa que mesmo que eu atue só com essas transformações só no subsistema, ainda assim, no final do dia, eu saio com o estado quântico. Tá bom? Então, na teoria de informação quântica, isso é uma coisa, assim, muito corriqueira, é o nosso dia a dia, né. O que a gente vai fazer é pensar em cenários onde o traço parcial não é a transformação que vai te jogar a informação fora, mas sim, a gente vai usar um canal desse generalizado. Por exemplo, num caso desse, assim, onde você tem, de novo, aquelas mesmas partículas, mas agora, ao invés de você querer falar só das partículas vermelhas, na verdade, você quer juntar duas partículas e pensar elas como uma efetiva, né. Então, se você tinha esses dois espinzinhos aqui, você pensa isso como um espinzão. E as outras duas aqui também, você junta, né. Então, você quer saber qual é a descrição efetiva. Claro que a dimensão da minha descrição também diminuiu, né. Se eu pensar que cada spin desses aqui é spin meio e o meu efetivo também é meio, diminuiu, né. Então, a descrição efetiva diminuiu. Então, o que a gente vai chamar de canais de cost-graining são canais que fazem isso, né, que te dão como resposta uma descrição cuja dimensão do output é menor do que a do input. Tá bom? Isso que a gente vai chamar de canais de cost-graining. Então, nota que o canal de traço parcial é um desses canais de cost-graining. Mas é só um. Como eu vou mostrar, existem vários outros. Então, nesse momento talvez seja tudo um pouco abstrato. Então, vamos olhar aqui um exemplo um exemplo, talvez para elucidar essa questão. Então, aqui está a Alice, né, que está fazendo um experimento. Aqui, então, ela tem uma rede ótica, né, tem esses lasers contra-propagantes, né, que formam aí um potencial. E vocês, e o experimentalista conseguem prender átomos nesses mínimos do potencial, né. Então, imagina que ela está fazendo esse experimento e ela tem acesso, né, a cada um dos vales dessa rede ótica, né. Então, ela consegue descrever e endereçar cada um desses átomos individualmente, né. Bom, mas supõe que, na verdade, agora, sei lá, o experimento dela, enfim, não recebeu o dinheiro que teria que receber, então ela só conseguiu comprar uma lupinha, né, não conseguiu comprar um microscópio muito potente. Então, ela só tem acesso a cada dois sítios, né, então, cada dois sítios ela vê como um sítio só, né. Então, qual é a descrição que ela deveria de dar ao sistema dela, né. Isso, né, estou falando assim, pode parecer uma brincadeira, mas é exatamente o que acontece nos experimentos, né. Então, esse aqui é um experimento feito pelo, no grupo lá do Stefan Kuhl e do Manuel Blor, né, e o Manuel Blor, que, aliás, deu um seminário sobre esses experimentos no encontro de outono, né, da Sociedade Brasileira de Física. Então, aqui, esses pontinhos são os átomos aprisionados, né. Então, aqui tem lá os lasers que são contra a propaganda formando a rede ótica, esses daqui, e esses daqui é o laser de leitura, né. Esse aqui é o telescópio que tenta, sei lá, o microscópio, né, que tenta endereçar cada um desses átomos, né, ver a luz de cada um desses átomos. Então, esses pontinhos brancos aqui, esses circulozinhos brancos, são o o que o computador, depois de ver essas imagens, diz que tem um átomo, né. Então, você pode ver que, enfim, em vários lugares o computador, enfim, diz que tem um átomo, mas muito provavelmente tem muito mais que um átomo naquele lugar, né. Então, esse tipo de coarse-graining, né, de você ter vários átomos e você identificar como um, não é uma coisa, assim, muita, enfim, construída de forma abstrata pela gente, né. Isso é uma coisa que realmente acontece em experimentos, né. Então, a forma que a gente modelou isso com esse mapa de coarse-graining, né, é, enfim, algo que a gente construiu como fala isso, é, com o experimento em mente, né, mas é algo que a gente construiu, assim, nós mesmos, né, é feito na mão, né, é um modelo, né, isso eu quero dizer, né. Então, a gente imagina que a gente tem a situação que tem dois átomos que a gente vai ver como um átomo efetivo, né. Então, essas medições são feitas assim, a gente manda um laser, né, supostamente da mesma, da frequência que faz a, da, de uma frequência que faz a recitação do nível 1 com o nível externo que está aqui, um terceiro nível, né, e esse nível decai muito rapidamente. Então, se a partícula está, se esse átomo, né, se o elétron está no nível excitado, isso fica oscilando, né, é uma detecção de fluorescência, né, então, isso fica emitindo luz. Agora, se está no estado zero, isso fica fora de ressonância e a luz não é espalhada, né, então, é assim que a gente decide se o átomo está no nível excitado ou não, né. Então, se, agora, eu não consigo olhar esses átomos individualmente, mas só consigo mandar esse laser nesses dois átomos, né, então, se eu tenho nenhum dos átomos está excitado, nenhuma luz vai ser espalhada, é esse que está falando esse elemento aqui, né. Então, se o estado dos átomos é zero, zero, né, aqui a borboletinha é zero, zero, então, o meu átomo efetivo vai estar no nível zero também. Agora, se, por exemplo, o da esquerda, cadê, o da esquerda está excitado e o da direita está no nível fundamental, né, que é essa situação aqui, né, eu vou ver luz sendo espalhada, mas como eu não sei de qual átomo eu vejo, de qual átomo essa luz está vindo, né, eu estou supondo que eu só estou jogando laser nos dois sem saber qual é qual, então, eu vou dizer que o meu átomo efetivo vai estar no nível excitado. A mesma coisa aqui, né, se eu tenho o da direita excitado e o da esquerda no fundamental, eu vou dizer que o meu efetivo está no excitado, e mais ainda, eu vou supor também que o meu detector, além de não conseguir resolver, né, qual dos dois átomos está excitado, mas ele também é saturado, ou seja, se os dois estão espalhando luz, o tanto de luz para mim não importa, então, eu vou, opa, peraí, eu esbarrei no mouse aqui, desculpa, o tanto de luz não importa, então, eu vou dizer que meu átomo efetivo está no nível excitado também, tá bom? Os outros elementos são para construir esse mapa, porque ele tem várias, né, tem essas, a propriedade que tem que ser satisfeita, né, positividade completa, e preservar hermiticidade, né, e várias outras questões, então, os outros são para, enfim, fazer esse cenário consistente. agora, a coisa que é importante perceber, é que esse mapa, ele não é o traço parcial, né, porque imagina, olha esse termo aqui, né, se ele fosse o traço parcial do segundo, daria certo, né, porque eu jogo o segundo fora, isso vai me dar um 1 aqui, só que, então, estou jogando o segundo fora, mas aí eu olho para esse outro termo aqui, né, se eu jogar o segundo átomo fora, isso tinha que dar 0, 0, né, e está dando 1, então, você vê que esse mapa, essa situação, experimental, não pode ser descrita pelo traço parcial, né, então, é nesse tipo de experimento que, essas descrições efetivas, mais gerais, vão ser importantes, né, essas descrições que a gente está desenvolvendo, tá bom? Então, esse foi o jeito de mandar, né, de jogar graus de liberdade fora, mas agora, a gente tem que supor que eu tenho só acesso aos graus de liberdade efetivos, né, o que que eu posso falar sobre o estado microscópico, né, ou seja, eu sei qual é a pressão, a temperatura, o que que eu posso falar sobre a distribuição de velocidade dos átomos, né, é a mesma ideia, só que agora, nesse cenário, onde a gente não está usando o traço parcial, tá bom? Então, bom, a mecânica quântica tem lá a sua prescrição, né, então a gente traz de novo a Alice, né, que está lá com a sua lupinha, agora medindo um gato, né, então um gato tem lá suas propriedades, né, sei lá, tamanho, cor do pelo, cor dos olhos, enfim, temperatura, né, sei lá, suas propriedades, ela mede lá N propriedades. Bom, a mecânica quântica tem sua prescrição, né, de como esses valores esperados têm que ser descritos, né, a gente sabe que esses valores esperados vão ser o quê? O traço de um observável no estado que está descrevendo o sistema, né, então tem lá meus N observáveis e o estado do sistema. Bom, mas a gente sabe que esse estado do sistema, na verdade, é um estado efetivo, né, eu só tenho uma descrição efetiva, eu só estou olhando graus de liberdade muito cruz, né, cross-grained, né, eu não estou olhando no detalhe fino. Então eu posso pensar que na verdade esse gatinho, né, vem lá, tem lá a sua descrição de todos os seus graus de liberdade, e eu estou passando um desses canais de cross-grained nele, né, nessa descrição. Só que aí tem uma questão, né, que é a questão que a gente encontra em física estatística também, existem muitos gatinhos microscópicos que vão dar os mesmos resultados dos meus, das medições que a Alice fez, né, então tem muitas possibilidades microscópicas que são compatíveis com os graus de liberdade efetivos, né, efetivos. Então o que a gente faz aqui é construir esse conjunto, né, que depende do conjunto de medições que a Alice fez, que é, é dado por todos os estados microscópicos, né, isso aqui está na dimensão maior, tal que quando eu aplico o cross-graining nesses estados imersos, o valor esperado do observável, eu obtenho exatamente o valor que a Alice obteve. Então tem um conjunto enorme de possibilidades, né, se a dimensão for muito diferente, se eu tenho poucos graus, medição de poucos graus de liberdade, eu botei um número, sei lá, num gato vai ser uma coisa fantástica, né, o número de estados que vão estar nesse conjunto. Então o que a gente vai fazer é tomar a ideia do microcanônico, no caso da, da mecânica estatística, né, que é tomar a média sobre todos esses estados possíveis, né, então a gente dá a mesma probabilidade, né, a gente diz que todo mundo tem a mesma probabilidade e toma a média sobre todas as possíveis realizações, né, então essa probabilidade aqui ela é o mesmo valor dentro desse conjunto e zero fora do conjunto, né, e aqui é essa média sobre todos os estados possíveis, tá bom? Então, bom, aqui é só um, uma sutileza do formalismo, né, se eu tenho uma medição, um número de medições aqui do meu gatinho que é suficiente para me descrever o estado do sistema naquele nível, isso fica um mapa, né, uma atribuição de estado para estado, né, então eu tenho aqui o estado do gato, né, e esse, esse mapa aqui, né, que a gente está chamando mapa de atribuição média vai ser, vai me dar o estado, vai me inferir qual é o estado microscópico, né, então vamos fazer uns exemplos, né, então acho que é sempre bom fazer o exemplo do traço parcial, que é o que a gente tem mais costume, então vamos lá, supõe que eu tenho um estado efetivo, dado pelo estado rho aqui, né, então eu olho para todos os estados microscópicos do sistema e reservatório, que são puros nesse caso, e tal que quando eu tomo o traço parcial dos graus de liberdade do reservatório, eu obtenho exatamente o estado que eu fiz as minhas medições, né, então o estado que eu vou associar microscopicamente, como todos os meus observáveis são locais, né, eu só faço medições aqui no meu sistema, se eu fizer aquela continha da integral, é muito simples ver, né, a gente está lá com os resultados no artigo, que dá, enfim, dá o mesmo estado, né, o estado rho no sistema, produto tensorial com a identidade no reservatório, né, o que é o que você espera, você só tem informação sobre observáveis locais, né, você não sabe nada sobre o reservatório, então, o microcanônico no reservatório vai ser a identidade no reservatório, né, dividido aí pela, pela dimensão do reservatório, então, esse é o que a gente está acostumado a ver, agora imagina aquela situação que eu contei para vocês, né, que a gente tem dois átomos aqui, mas que a gente vê, né, de uma forma, é, fora de foco, né, e a gente vê como um átomo efetivo, bom, nessa situação, de novo, né, então, a gente vai olhar para o conjunto de todos os, todos os, o sistema, é, todos os estados de dois átomos, né, que são puros, tal que, quando eu aplico aquele mapa de Corsi-Granning que eu mostrei para vocês, dá exatamente o estado que eu medi efetivamente, né, então, se eu olho agora qual é o estado microscópico, que esse formalismo, né, vai dizer que o, que o, que o sistema microscópico está, né, qual é o estado mais provável do sistema microscópico que está, né, dá esse, essa matriz densidade aqui, né, onde rho e j são os elementos dessa matriz rho aqui, né, e você vê que tem termos não lineares aqui, né, termos não lineares na, na, nos elementos da matriz densidade inicial, que é algo que não acontece com o traço parcial, né, então, você vê que, nesses cenários mais, enfim, nesses cenários diferentes, onde o traço parcial não é o que deve ser, não é o que deve ser feito, aparece a possibilidade de uma não linearidade no estado, diretamente. Então, quando a gente viu isso, a gente pensou imediatamente, né, vamos explorar isso dinamicamente, né, porque a gente sabe que a evolução na mecânica quântica é linear, então, será que com isso a gente consegue obter uma dinâmica não linear no estado para a mecânica quântica, né, de forma efetiva, claro, né, então, foi isso que a gente fez, né, então, lembra, então, aqui a figura que o Pedro fez, né, lembra a ideia, né, então, eu tenho aqui a minha, tudo que eu posso fazer é atuar efetivamente, então, eu produzo aqui o meu estado inicial do meu sistema, né, meu gatinho, no tempo zero. Bom, existem uma infinidade de possíveis gatinhos microscópicos, tais que quando eu atuo o Corsi-Grain vai me dar exatamente a minha preparação, né, então, eu posso pensar que em cada rodada da minha preparação eu estou construindo uma dessas aqui, estou instanciando esse conjunto aqui em algum elemento. Faço, né, a evolução microscópica que é a interação aí dos átomos do gato, enfim, uma interação externa, tenho aqui o gato evoluído e tomo o Corsi-Grain para saber qual é o estado efetivo, né, então, cada vez que eu repito isso eu vou estar pegando aqui uma descrição diferente, né, e cada hora que eu faço esse processo, né, de fazer a evolução e tomar o Corsi-Grain aqui, eu vou estar gerando um resultado diferente no tempo T. Só que agora imagina que eu quero medir a evolução das propriedades do gato, né, algum observável que eu medir no tempo zero eu quero saber como é que é o valor esperado dele no tempo T. Bom, se eu tenho que fazer isso o que eu tenho que fazer é calcular a média, né, e aí se eu calculo a média aqui como esse canal de Corsi-Grain é linear eu posso também calcular a média aqui. Bom, mas a evolução da mecânica quântica também é linear, então eu posso calcular a média aqui. Ou seja, aquele mapa de atribuição média é exatamente o que eu preciso fazer. então tomar a média sobre esse conjunto que é aquela ideia lá vinda da da mecânica estatística é o que dinamicamente e também por conta da linearidade da mecânica quântica e da medição, né, se é o traço de Rho vezes o observável, esse mapa de atribuição média ele surge naturalmente da dinâmica, né. então o que a gente pode fazer para achar essa dinâmica efetiva que emerge é eu faço a minha preparação inicial acho opa posso mexer o mouse, né. Acho qual é o o estado, né, que esse mapa me constrói, né, esse mapa de atribuição média, né, que é a média sobre todos os possíveis estados que satisfazem os vínculos efetivos, faço a evolução desse cara e tomo o cost-graining, né. Então a dinâmica efetiva vai ser a composição desses três canais, né, que é o canal de assignment né, de atribuição o canal de evolução quântico, né, normal, a evolução unitária, né, você pode pensar isso num sistema fechado e depois tomar o cost-graining então esse simbolozinho aqui é simplesmente a composição dessas três funções, né. Então a sua dinâmica efetiva que surge é essa daqui. Então a gente vai de novo explorar essa dinâmica efetiva, né. Bom, no caso do traço parcial a gente já olhou aqui o traço parcial quando eu faço esse canal de assignment simplesmente ele vai me dar o estado inicial tensor com o estado do reservatório sendo a identidade lá, né, o maximamente mistura pro reservatório. Bom, eu faço evolução unitária tem aqui, né, evolução unitária tomo o traço parcial. Bom, não tem nenhuma novidade a evolução continua sendo linear no estado rho zero, né. Só que agora a gente sabe daquela aquele outro daquela outra situação experimental onde eu vejo dois átomos como um efetivo onde aparece uma não linearidade no no canal nesse mapa de atribuição médio. Então será que a gente consegue fazer com que a evolução seja não linear no estado então a gente faz aqui uma enfim se fizer a conta geral fica enfim fica muito feio não dá pra ver então a gente pega aqui um caso particular tomando meio e meio aqui nas populações e um valor qualquer pra coerência porém real e toma a evolução que é gerada por essa miltoniana aqui você vê que é só o segundo átomo de fato que está evoluindo não fazendo nada no primeiro mas como eu estou vendo efetivamente isso vai ter uma implicação eu não sei qual dos átomos está evoluindo de certa forma então quando eu faço toda essa parafernália aqui aplico o canal de atribuição médio faço a evolução microscópica dada por essa miltoniana depois tomo o coste-graining eu pego aqui o estado evoluído nesse tempo e calculo qual é a probabilidade de ele estar no estado zero por exemplo eu encontro esse valor aqui e você vê que é não linear na entrada ro-01 desse estado inicial então desse jeito a gente mostra que é possível ter dinâmicas não lineares na mecânica quântica se você olhar efetivamente e tem que ser efetivamente não pelo traço parcial tem que ser efetivamente numa dessas situações onde você joga graus de liberdade fora mas que não é simplesmente jogar uma parte do sistema assim diretamente tem que ser um grau de liberdade efetivo então como é que eu estou no tempo aí Celso me diz aí por favor agora são 2h45 você tem uns 15 minutos aí 15 minutos então beleza eu falei meio rápido talvez então vou falar aqui dessa aplicação que é para trabalho quântico é essa figura aqui que está na conta está cortando um pouco aqui mas na conta magazine que tem o engenheiro engenheiro quântico jogando os bits que estão aqui em superposição na caldeira para fazer algum trabalho achei sensacional essa figura e bom o pessoal da UFABC tem muitos trabalhos em termodinâmica quântica então achei que seria legal trazer esse exemplo é algo que não está publicado de fato a gente ainda está discutindo muito vai ser legal ver a opinião de vocês também sobre isso bom então só para recapitular esse mapa de assignment de atribuição média que a gente está introduzindo sugerindo vem lá com a inspiração da física estatística que é tomar a média sobre todos os estados que satisfazem os vínculos efetivos que é o que está escrito aqui bom mas a gente tem na física estatística a gente tem a receitinha que a gente segue que é usar o princípio de máxima entropia então você pega o estado microscópico que tem a maior entropia e satisfaz os vínculos então é a receitinha que a gente segue e é a receitinha que dá o estado de Gibbs na verdade então se você resolve essa continha aqui é fácil você obtém o estado de Gibbs onde lambda são os multiplicadores de Lagrange no caso você fixar a energia do sistema total isso vai dar o beta o inverso da temperatura e aqui é o dual do canal de Coste-Gran atuando no observável que foi medido uma tecnicalidade mas enfim na verdade é o que está todo mundo acostumado mas talvez numa linguagem um pouco distinta mas aí se você reparar no nosso na nossa proposta tem uma pequena diferença que eu passei rápido que é essa medida que a gente usa para fazer a média o que eu falei foi que a gente toma a mesma probabilidade para todo mundo só que normalmente esses conjuntos são infinitos então a gente tem que achar qual é essa medida que é unitariamente invariante nesse espaço total e se você olha para estados por exemplo se você aceita ter estados mistura e de fato aqui no caso da maximização da entropia a gente não faz nenhuma restrição se é puro ou mistura então se você toma estados mistura não existe uma medida única que seja uma medida uniformemente invariante por transformações unitárias uma medida uniforme seja invariante por transformações unitárias existem muitas possibilidades que são invariantes por transformações unitárias e mais ainda essa medida aqui que a gente está chamando de prior então tem aqui um viés baesiano no nosso pensamento ela também fala das condições experimentais não só o Korsgrini está falando das suas condições experimentais de como você está vendo por exemplo naquele caso os dois átomos que você está vendo como um só mas está falando também por exemplo se o teu sistema está muito isolado ou não se o teu sistema está muito isolado eu posso pegar essa medida aqui só nos estados puros e aí sim existe uma medida bem definida mas se não está muito isolado você tem que pegar os estados mistura mas você pode de repente saber alguma coisa sobre o seu reservatório e aí essa medida ganha uma carga física a gente tem como escolher essa medida para diferentes situações físicas então a primeira pergunta é essas duas coisas dão iguais e aí de novo no caso do traço parcial não importa o que você faça sempre dá a mesma coisa se você toma maximização da entropia se você toma média faz esse mapa de atribuição média nos estados puros ou atribuição média nos estados mistura desde que você tome uma distribuição uma medida que seja invariante por transformações unitárias dá o mesmo resultado então essas particularidades que a gente está falando aqui não aparecem usualmente na mecânica estatística usual agora se você pega aquele caso que a gente está juntando dois átomos em um você está vendo dois espinhos como um espinho efetivo bom aí sim então no caso de você bom nesse caso se você tem aquele canal de aquele mapa de atribuição média daquela matriz complicada que tem aqueles termos não lineares eu botei aqui os termos não lineares no quadradinho então tem aquela parte não linear que já aparecia para o estado puro que foi a conta que eu mostrei antes e agora se você toma estado mistura ainda tem a correção aqui essa correção depende do tamanho do reservatório ou seja a situação experimental que você está lidando vai influenciar em qual estado que você vai atribuir ao seu sistema microscópio o que faz sentido dependendo da informação que você tem você vai atribuir ao seu sistema um estado ou outro e aí o que é legal é que isso tem implicações porque se você sabe qual é o estado do seu sistema se você dá um estado diferente ao seu sistema dependendo da informação que você tem você pode fazer coisas distintas com ele informação quântica a gente aprende que o estado na verdade é um recurso para processamento então a gente vai usar esse estado agora para gerar trabalho então aqui eu pego um outro cost-graining que é ainda mais abstrato talvez mas que é um cost-graining que manda um momento angular de tamanho j para um spin meio então é um espaço de dimensão 2j mais 1 para a dimensão 2 e a forma como isso é feita é bastante simples eu pego o valor esperado do momento angular na direção x, y, z e coloco no spin na matriz de Paulo com a exponente x, y, z tá bom é simples tão simples quanto isso e aí o que a gente vai fazer é pegar os diferentes estados que esses mapas de atribuição dão então o mapa de atribuição média com estados puros mapa de atribuição média com estados mistura e o de máxima entropia e ver quanto trabalho a gente consegue tirar de um sistema então a gente tem essa miltoniana que está dando a dinâmica microscópica ai caramba que comuta com a direção z então a gente vai escolher um estado na direção z um estado inicial na direção z então a gente vai aplicar essa unitária e ver quanto de trabalho pode ser extraído desse sistema então como eu falei o estado que a gente vai pegar inicial efetivo a gente está assumindo que a gente tem acesso só a descrições efetivas vai ser um spin meio na direção z e nesse caso talvez o Serra tenha comentado no colóquio dele existem várias definições de trabalho quântico enfim você está falando de sistemas microscópicos às vezes de poucas partículas então é difícil definir o que é trabalho mas nesse caso específico a gente pegou um exemplo onde a gente se livra de todas as discussões a gente pegou um exemplo onde todo mundo concorda para que não seja esse o foco então aqui a gente está pegando um exemplo onde o trabalho médio pode ser calculado simplesmente dessa forma aqui é só a variação de energia na verdade então aqui você tem a mitoneira no tempo zero aqui você tem a mitoneira no tempo t no picture de Heisenberg e aqui o estado inicial e aí você faz isso para diferentes tamanhos de J você tem essas diferentes curvas aqui então para J3,5 isso é azul J5,5 é vermelho e J7,5 esse conjunto de linhas pretas aqui e cada linha dessas significa que eu estou usando um desses estados microscópicos que eu falei então a linha tracejada que está aqui por cima é se eu usar de máxima entropia a linha contínua é se eu usar os estados essa média sobre todos os estados do jeito que a gente está propondo usando estados mistura completamente mistura acho que a dimensão do reservatório aqui eu nem lembro qual é mas enfim é igual ao tamanho do sistema a gente está dobrando e aqui é usando estados puros então você vê que o de máxima entropia está sempre por cima de todo mundo depois eu tenho o cara com a mistura e depois aqui a curva com puros então aqui com J7,5 é mais fácil de ver então tem duas coisas aqui a serem observadas no meu ver aqui a primeira é que nunca esses valores coincidem esses estados o trabalho que a gente pode tirar desse sistema coincidem porque a gente esperava de repente que se a gente crescesse muito o sistema de repente máxima entropia ou o jeito que a gente está calculando fosse dar tudo a mesma coisa e bom não, não é verdade então para Corsi-Granes diferente do traço parcial existem casos onde são prescrições realmente distintas de você tomar máxima entropia ou fazer essa média como a gente está sugerindo e mais ainda você vê que o cara que está aqui com por baixo em todos esses casos é o caso onde a gente faz a média sobre estados puros que faz sentido porque se você fala que eu estou fazendo a média sobre estados puros está significando que eu estou tomando o meu sistema está muito isolado do reservatório ou seja eu tenho uma informação muito importante sobre o meu sistema que é que ele está muito isolado então é óbvio bom, enfim é razoável pensar que eu consiga tirar mais trabalho do meu sistema nessa situação e é exatamente o que a gente está vendo aqui se eu tiver uma descrição com estados de mistura eu consigo tirar menos trabalho e a prescrição do máximo entropia nem fala tem como modificar um pouco essa descrição da máxima entropia para a mínima entropia relativa mas enfim o que a gente normalmente faz é máxima entropia nem tem essa questão do prior então ver que é importante a gente colocar toda a informação que a gente tem sobre o nosso sistema a fim de realizar algum trabalho algum processamento com esse sistema e mais ainda no caso que não é traço parcial fazer essa média que é exatamente a média que a gente faz na física estatística que é tomar a média sobre todos os possíveis estados microscópicos que satisfazem os vínculos não vai dar a mesma coisa que tomar o estado de máxima entropia tá bom? Bom, então com isso eu chego nas minhas conclusões né então as minhas conclusões científicas né por assim dizer são essas aqui né então a gente formalizou né um jeito de falar né de inferir qual é a melhor descrição microscópica de um sistema dado vínculos macroscópicos né ou vínculos efetivos né no caso onde a gente tem cross-graines né ou seja a gente está jogando informação fora de uma forma diferente do traço parcial essa forma que as tecnologias de hoje em dia estão requisitando de certa forma né e bom e com isso a gente mostrou como que dinâmicas não lineares estocásticas podem emergir né da dinâmica linear quântica né e determinística quântica né ou seja a gente consegue no nível efetivo achar uma dinâmica não linear no estado né que é algo que não existe enfim não é o usual né na mecânica quântica e mais ainda né a gente tem essa generalização da termodinâmica né da física estatística de certa forma né isso talvez seja uma frase um pouco forte demais mas enfim onde a gente vê né que a informação que a gente tem sobre o sistema né entra na descrição e isso pode levar a diferentes processamentos né a gente pode realizar mais ou menos trabalho dependendo de quanto a gente sabe sobre o sistema né que a posteriori na verdade faz até um certo sentido né bom mas essas são minhas conclusões científicas de certa forma né mas eu tenho sei lá como é um coloquio né eu quero terminar assim de uma forma mais leve né então quem tem uma conclusão assim sei lá psicológica de certa forma né então fazer assim uma pergunta né Celso você vai ter que responder hein então essa frase aí ó em um ano eu espero nós devemos começar a produzir carros elétricos Celso quem que disse essa frase faz um chute tradicional claro que você não assim a minha ideia é que você não acerte obviamente né se você acertar você vai quebrar o meu o meu seminário eu penso o tradicional elétrico elétrico no sentido de hoje de hoje elétrico carro elétrico não sei o Elon Musk Elon Musk essa era a resposta que eu tava esperando que as pessoas dessem muito obrigado Celso a gente não combinou antes né mas não olha foi o Ford o Ford em 1914 falou isso isso tá no New York Times de janeiro de 1914 né e por que que eu tô trazendo isso né aliás o o engenheiro que trabalhava com o Ford era o Thomas Edison né era o cara que fazia as baterias pro o Ford e aí bom enfim a história vai que teve um incêndio que não se sabe ainda muito bem se foi criminoso ou não enfim questões políticas né que sempre entram e enfim o carro a combustão acabou ganhando até hoje pelo menos né então por que que eu tô trazendo isso porque essa figura né eu já mostrei lá no começo isso essas ideias estão sendo discutidas desde o começo da mecânica quântica né mas existe um momento certo de certas perguntas serem feitas e serem respondidas né e assim eu tô querendo crer ou querendo pelo menos convencer vocês né convidar vocês a pensar que talvez esse seja o momento né porque para responder essas perguntas né de como que a mecânica quântica descreve sistemas complexos né e isso é porque bom a gente tem um incentivo tecnológico a gente tem um incentivo político né e meio social também né as implicações sociais que isso que isso vai vai ter né então acho que esse fica assim como um convite né a pensar nessas questões porque eu acho que talvez esse seja o momento que essas questões de fato vão poder ser mais corretamente perguntadas né e finalmente respondidas né então eu termino assim nessa nesse espírito uma frase aqui que eu gosto muito do Leite Lopes né que é um dos sei lá fundadores do CBPF um dos percussores da física no Brasil né que diz que certamente não podemos ter êxito em realizar a endogenização da cultura da ciência tecnologia se nós cientistas dos países em desenvolvimento não discutirmos as forças políticas e econômicas básicas que impediram através da nossa história o desenvolvimento da nossa capacidade de criação então eu agradeço a atenção de vocês muito obrigado Celso pelo convite obrigado obrigado Fernando a gente agradecer também por ter aceitado o convite então obrigado pela excelente palestra pelo pelas mensagens filosóficas aí perguntas político-filosóficas sim no estágio atual das coisas é muito importante digamos Fernanda eu tenho algumas perguntas eu não quero monopolizar só vou fazendo algumas e aí a gente eu abro também né uma das coisas que assim no começo quando você estava falando do course granny né que me chamou a atenção foi que por exemplo você usou o exemplo do spin né de dois spins aí quando você vai pra pra por exemplo ver o efetivo a gente esperaria que a gente visse um spin e nesse mapa que você está fazendo você está vendo um spin meio né é como que você e aí também você mencionou esse por exemplo esse exemplo do átomo que é que é análogo né porque você não veria por exemplo ou o caso por exemplo de ter uma luminescência dobrada né algo assim nesse essa análise claro bom obrigado Breno enfim vou tentar responder os dois pontos né claro né se eu penso dois spins meios eu posso pensar isso como um spin total um né mas a ideia aqui é justamente jogar alguma informação fora então eu não quero descrever o sistema inteiro aqui aqui é aqui é um exemplo muito simples né tipo dos menores exemplos o Raul agora tem um exemplo ainda menor mas foi o menor exemplo que a gente conseguiu pensar né que não é um traço parcial e que tem efeitos interessantes né então o que a gente está querendo fazer é jogar alguma informação fora a gente não quer ter a descrição completa do sistema então por isso que a gente não é para um spin 1 a gente está jogando alguma informação fora a gente tem um spin efetivo meio né então a gente sai de meio com meio e acaba em meio para ter alguma perda mesmo então esse é o objetivo agora o segundo o segundo ponto é ah por que que é acho que enfim nesse caso aqui né se eu tenho duas excitações por que que eu estou vendo como uma excitação efetiva uma excitação só é é de novo aqui é uma enfim é um modelo completamente assim não tem nem intenção de explicar o experimento né isso aqui é um modelinho é um toy model que a gente fez o mais simples possível para a gente conseguir fazer as contas né que já são suficientemente cabeludas né então a ideia experimental é que o teu detector enfim desses detectores de fótons que não contam fótons né então ele só sabe se está vindo fóton ou não entendeu é um pouco essa a ideia ele satura instantaneamente qual que é isso ele satura com um mas claro que enfim os detectores eu acho que você até estava não eu encontrei o Blatt lá em Santa Catarina você estava nesse dia ele foi lá nos seminários e tal teve um encontro em Floripa no Contro Optics não não era Contro Optics não era um encontro de um projeto alguma coisa mas o Blatt estava lá enfim eu perguntei para ele né porque eles fazem essas medidas de fluorescência eu perguntei para ele se o detector satura ele falou não eu mostrei isso tudo para ele ele falou não meu detector no satura bom tudo bem mas aqui é só realmente é um toy model né a gente tem a coisa mais simples que na época a gente conseguiu pensar né que mostra essa diferença entre esses mapas mais gerais e o traço parcial né então aqui fica muito claro que não é um traço parcial né acho que esse que é o importante tá a gente está saindo da dimensão que é a mesma né você tem 2 tensor 2 né você tem uma dimensão 4 indo para 2 mas não é um traço parcial você não pode jogar um desses átomos fora então é isso que a gente está fazendo e a outra pergunta assim mais obrigado tá eu acho que eu entendi o que você está querendo né e aí vai exatamente nessa direção que você disse se eu invertesse mudasse né a descrição para uma representação de Heisenberg e e fizesse isso eu não conseguiria por exemplo fazer uma descrição da medição né que você está você está fazendo uma descrição do estado a partir de uma medição mas se eu fizer o contrário eu sei que tem as coisas lá no meu sistema né e eu estou fazendo uma medição que não é perfeita né um PLVM mas você não conseguiria inverter esse mapa para fazer uma descrição do da medição não do equipamento não do 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 sim é isso por isso que aparece aqui nesse caso o dual então por exemplo se eu tenho essa expressão aqui né do valor esperado o canal está atuando no estado agora eu posso pegar o dual desse canal né que é a versão Heisenberg do canal e atuar no observável né então o meu observável que era um observável macroscópico agora ele vai ser é mandado num observável microscópico né então o estado diminui a dimensão né mas o observável ele cresce porque agora ele tem que medir coisas no espaço dos estados microscópicos né então a gente é enfim essa é uma das discussões que a gente está nesse paper que a gente está escrevendo agora que a gente não sabe se a gente faz o dual ou não porque a gente já tem os outros que não que está no estado enfim é um bom ponto a gente está meio que nessa mudança talvez de paradigma de pensar o costo grande diretamente nos observáveis que acho que talvez seja o mais o mais usual né acho que é o que o pessoal mais faz né pelo menos eu como experimentalista eu esperaria que isso né porque eu tenho um sistema lá que mais ou menos eu sei o que tem e tal principalmente quando a gente está falando em operações né informação quântica que são sistemas que a gente sabe manipular muito bem né a gente tem um conhecimento do sistema muito bem mas às vezes a medição pode ser um pouco complicada por mais que a gente consiga saber o que tem lá né e aí eu eu esperaria isso né tipo ah não beleza a gente tem uma medida que não é tão boa mas é exatamente essa ideia você tem razão acho que de repente é um jeito mais direto né de comunicar as coisas talvez né talvez eu esperaria porque como a descrição é muito parecida com os mapas gerais né então essa inversão é a princípio parece tranquila né não é super tranquila você conhece né não é nada demais mas é só uma mudança na forma um pouco de pensar é isso que você falou né sair de Schrodinger para Heisenberg de certa forma eu sou total a favor de usar tudo em Heisenberg eu prefiro do que Schrodinger Schrodinger pra mim gerou grandes confusões mas enfim boas confusões mas grandes confusões então obrigado aí o Fernando valeu obrigado pelas perguntas Luciano Boa tarde boa tarde Fernando ótimo seminário obrigado uma curiosidade sobre o seu trabalho mais recente que você essa forma de determinar trabalho você escolheu obviamente um caso você disse você escolheu um caso em que todo mundo concorda mas vocês já tentaram olhar os casos onde todo mundo discorda e pensar o que vocês conseguem dar de novos resultados interessantes sobre essa discussão se a gente consegue pensar em ter uma definição de trabalho em que seja um consenso é cara aí obrigado pela pergunta mas a resposta direta não eu pelo menos não pensei nisso porque a gente já está botando um monte de coisas novas aqui a forma de fazer a inferência de estados então a gente quer se livrar das perguntas ah não mas vocês estão usando a definição de trabalho errada tem essa outra aqui então a gente tentou sair dessa dessa briga inicialmente né mas bom eu não sei como não sei teria que pensar um pouco assim como que esse formalismo você teria alguma intuição do que esse formalismo pode te trazer no futuro imagino que vocês vão continuar explorando ele para casos claro sem dúvida é sem dúvida mas assim eu não sei assim eu não consigo ver agora o que que esse formalismo poderia ajudar em decidir qual que é a medida de trabalho correta eu não sei assim eu teria que me aprofundar muito mais nessa área assim eu pelo menos sou bastante recente nessa parte de de termodinâmica quântica né a gente está se juntando agora com com o Fred né o Frederico Brito lá da USP né que é um expert nesse negócio né bom a própria Paola tem vários trabalhos nesse então a gente está meio que tentando entrar nessa área mas assim a princípio eu não vejo como poderia ajudar nessa questão mas eu acho que pode ter implicações nesse tipo de coisa assim né porque o que a gente está mostrando é que enfim o teu conhecimento né sei lá frase frase cat seria né conhecimento é trabalho alguma coisa assim né então todo o conhecimento que você tem sobre o sistema isso entra na descrição e isso pode te ajudar ou não né bom isso sempre te ajuda né você tira o melhor trabalho possível do teu sistema né mas eu fico com dificuldade de ver como isso pode ajudar na questão de decidir qual que é a medida de trabalho exatamente eu não sei mas de repente você tem uma ideia aí não sei eu vou ficar feliz de escutar se você tiver alguma sugestão não sinceramente também essa é uma área que eu não trabalho mas que eu literalmente acompanho aqui dos trabalhos do pessoal da UFBC é uma discussão que sempre fica eu também sou experimentalista então a gente sempre pensa assim qual que é a medida correta claro na verdade talvez nem tenha tenha várias né a gente não chega nessa resposta dizer essa é a correta mas sempre que a gente vê alguma nova proposição a gente pensa opa será que agora vai é pois é é é por isso que a gente quis aqui todo mundo concorda então não é esse o ponto que a gente está discutindo entendeu justamente para se livrar dessa enfim desse angu de caroço aí né obrigado eu que eu agradeço beleza mais perguntas Carlos Henrique o professor obrigado aí pelo seminário boa tarde é só uma só uma curiosidade nesse nesse formalismo aí que você apresentou né pelo que eu entendi bem quando você faz essa descrição ali no caso de dois dois two bits né de spin meio você troca por um único aí aparece essa não linearidade no estado né que você mostrou naquela naquela matriz você já pensou em explorar assim esses efeitos dessa não linearidade como por exemplo aplicar isso assim na discussão de algum sistema o pessoal discute muito a questão de squeeze de spin por exemplo onde você você mostra que essa essa descrição efetiva também lá com o que você faz através dessa não linearidade ali entre os entre os que você gera impressão em uma das quadraturas né o pessoal discute muito era só saber se você já pensou em algum tipo de aplicação para essa não linearidade que aparece mesmo vindo da linearidade da mecânica muito obrigado Carlos é assim acho que tem alguns pontos a serem percebidos né então essa não linearidade que aparece aqui ela aparece na descrição do sistema microscópico né então eu tenho a minha descrição efetiva né de um qubit só né de um spin meio e quando eu quero inferir qual é o estado microscópico né aparece essa não linearidade não linearidade desculpa no estado efetivo né então assim assim a gente já buscou explorar essa não linearidade eu não mostrei aqui mas está em um dos nossos artigos onde a gente mostra um processo de comunicação quântica né efetiva como que isso pode trazer ganhos né essa não linearidade pode trazer ganhos em relação ao caso onde você só tem a linearidade né então a gente consegue comunicar melhor né então esse é um é um modo agora só fazer uma observação eu não tenho certeza mas quando você está falando de de squeeze né de compressão lá a não linearidade é nos nos observáveis né você tem em squeeze você tem alguma coisa tipo você me você me corrija aí o Breno também né você faz alguma coisa tipo é adaga b quadrado é isso está falando certo alguém me corrija aí isso é coisas desse tipo mesmo coisas desse tipo né então mas isso é não linearidade nos operadores né o que a gente está falando aqui é de não linearidade diretamente no estado que é distinto né ou seja nesse caso que você está falando você ainda tem uma miltoniana que é efetiva né então a evolução do teu estado ainda é linear o estado evolui linearmente por essa miltoniana só que essa miltoniana tem essa não linearidade nos operadores né então é é distinto isso aqui é uma discussão efetiva que tem não linearidade no estado então é outra coisa entendi mas mas você já tem trabalho com isso explorando como você falou né questão de de comunicação de comunicação né isso isso a gente mostra que pode ir além né assim efetivamente a gente consegue melhorar a brincadeira assim né então a Alice quer comunicar com o Bob né então ela manda um de dois estados efetivos né se você usa só transformações lineares não tem nada que o Bob possa melhorar né não tem nenhum pós-processamento que o Bob possa melhorar a chance dele descobrir o que que a Alice mandou né ou é se você usa dinâmica não linear né você está nesse nível efetivo e você usa dinâmica não linear existe um pós-processamento que o Bob pode fazer de tal forma a aumentar as chances dele né então a gente mostrou isso no artigo onde a gente descobre de certa forma essa não linearidade né entendi obrigado obrigado você Carlos beleza mais perguntas opa Pedro oi Fernando beleza obrigado pelo cenário muito bom eu fiquei curioso nessa descrição dada pelo cost green né que você falou que o traço parcial ele é um caso especial né ele pode ser um caso especial né de alguma forma porque isso me lembrou um pouco quando você faz troca de referencial né quando por exemplo você tem duas partículas e você vai para o centro de massa né e cria ali o referencial reduzido né de alguma forma essas operações de troca de referenciais ali inclusive podendo ser referencial quântico poderia ser visto como um caso particular disso também perfeito Pedro acho que você matou a pau assim né acho que é bem por aí mesmo mas tem que tomar o certo cuidado assim é o que a gente está fazendo né de certa forma é uma por exemplo aqui a gente tem o estado o espaço de Hilbert de cada átomo né então o espaço total é o produto tensorial desses dois caras né só que como a gente mostrou aqui esse mapa não é o traço parcial de um desses dois caras né então você pode pensar que na verdade eu estou achando uma outra divisão do espaço de Hilbert né como você falou né vai para sei lá centro de massa e relativo e lá eu jogo o você pode pensar dessa forma agora mas é curioso porque nem sempre você consegue ficar com graus de liberdade de liberdade físicos assim tão físicos quanto esse que a gente está pensando agora às vezes você tem que ir para uma coisa matemática abstrata né então um exemplo muito simples né que a gente está agora trabalhando com ele né que o exemplo mais fácil que a gente encontrou até agora é a gente sair de um sistema de três níveis para um sistema de dois níveis entendeu então não tem como você fazer dividir né três não é dois vezes alguma coisa né não tem como você fazer esse produto tensorial então você tem que lançar a mão de espaços matemáticos né auxiliares matemáticos se você quiser continuar pensando dessa forma que você está falando mas dá sempre dá assim em princípio vai ter sempre um espaço maiorzão assim que você traçar algum deles você é é você vai ter que fazer uma sei lá né espremer o seu espaço de Hilbert esticar daqui espremer dali né multiplicar por um troço abstrato matemático que não tem uma ligação com os graus de liberdade físico não de forma imediata pelo menos né e aí sim nesse espaço completamente abstrato você pode pensar como traço parcial né mas assim dos graus de liberdade físicos que você está usando ali né das partículas mesmo não dá para pensar mas esse é um excelente ponto obrigado pelo entendi valeu valeu mais perguntas Celso só fazer um comentário é o Fernando você falando aí que dessa abstração né desses mapas me faz voltar a mencionar que talvez a descrição de Raiz é que seja porque assim isso que você descreveu de três levando em dois é uma descrição que tem um experimento até do pessoal lá de Concepcion que eles fazem essa moeda né joga a moeda para cima tem três saídas né ao invés de duas só sendo em POVMs e me parece e a descrição lá é bem simples por causa dessa descrição de POVM que você pode ter infinitas saídas independente do seu sistema né pra mim o que você está fazendo parece o oposto né parece a outra direção e aí essa interpretação fica muito mais complicada né muito mais matemática eu não sei assim eu não sei se você conhece esse trabalho deles não esse particular não vou procurar é que é que eles fazem um POVM e tal e é exatamente esse problema que você disse de três pra dois né na verdade de dois pra três né eles tem um sistema de dois níveis que tem três output são três saídas certo é o que a gente está pensando é um pouco distinto é como se fosse eu tenho um átomo de dois níveis né mas que eu tenho sei lá um campo magnético né então quebra o estado excitado em dois níveis degenerados mas que tem sei lá né o hiperfino diferente alguma coisa assim né só que aí se o meu experimento não consegue ver esses esses hiperfinos eu trato esses dois como um só né então a gente está pensando mais nessa onda mas é talvez seja relativamente parecido aí com com três indo pra dois né isso foi o que você falou lá do pessoal de eles tem um sistema de dois níveis que eles fazem uma medida com três outputs não mas tudo bem né é um POVM normal né isso isso eu não sei eu acho que não é mesmo é isso eu não isso que não ficou claro pra mim sabe é acho que a gente tem na direção contrária acho que um jeito de pensar por exemplo tem um artigo que a gente tem com a Isadora né aluna de doutorado que acho que é o jeito mais claro talvez de pensar pensa um momento magnético né eu tenho muitos spins fazendo um momento magnético total né só que agora eu vou fazer minha medição assim eu não tenho precisão pra medir né se um spin tá pra baixo outro ou pra cima isso não muda em nada né no valor do momento magnético que eu tô medindo né ou seja dentro eu posso botar bins né e dentro de cada bin vai entrar um monte de estado né então é isso que a gente tá fazendo de certa forma né se você pensar né a gente tá colecionando aí um monte de estado botando tudo dentro de um bin né pode pensar dessa forma talvez não sei se ajuda não sim ajuda sim é eu acho que o pessoal de concepção tá fazendo assim bom eu não sei né eu não li o artigo mas só do que você tá falando agora parece ser o justo contrário né você tem um sistema de dois níveis com três outputs isso então não é que eles estão criando bins né mas enfim eu teria que pensar um pouco melhor mas mas de repente acho que é na direção ao contrário talvez não sei vou olhar é é porque assim é eu acho que eu fiquei com essa coisa do POVM na cabeça quando talvez por isso que eu esteja indo nessa direção claro não e acho que é bom é relacionado né essa pergunta anterior né enfim essa coisa do POVM que você sempre pode pensar num espaço maior né e aí você pensa como medidas projetivas num espaço maior enfim essas coisas são certamente relacionadas mas assim nesse exato momento me parece que não é a mesma ideia mas posso estar enganado vou certamente procurar enfim pessoal lá de concepção super gente boa camarada Steve tá lá agora ah é assim valeu muito obrigado novamente valeu Vreno obrigado pelo comentário alguém tem mais algum comentário sugestão pergunta acho que eu tenho uma perguntinha final então bora a ideia básica na verdade é velha lembra muito aquelas coisas de grupo de normalização né sim de estado sólido e tal mas você não chega a fazer esse tipo de coisa muda alguma coisa se você por exemplo você considera dois spins como um mas você pode fazer mais né claro o seu beam pode ser maior o seu bloco pode ser maior e aí como é que a sua descrição muda com esse tipo de bunching sei lá alguma coisa assim enfim a gente tem também um resultado com o Pedro que está aí ou estava aí não sei que a gente vai fazendo isso a gente vai pegando você começa com um sistema de muitos spins aí junta dois em um aí dos que restam você junta dois em um dois em um e vê como é que é o emaranhamento entre esses dois efetivos que restam como que decai com o nível de cost grain que o número de vezes que eu vou fazer nesse cost grain o tamanho da árvore de natal por assim dizer vai diminuindo então a gente faz isso também a ideia é completamente inspirada no método de renormalização mas a gente usa esses mapas que são chamados canais quânticos que eu acho que são uma ferramenta mais sutil de certa forma um pouco mais mais apropriada talvez pelo menos para o nosso caso porque ela não tem no caso de renormalização assim talvez você ou algum outro expert aí possa me corrigir mas a gente sempre faz projeções então você projeta em subespaços você tira as partes menos prováveis alguma coisa assim essa ideia basicamente surgiu quando eu assisti um seminário do Kadanoff aqui no Rio que ele mostrou aqueles três spins que ia para um e ele ia fazendo isso para achar a transição de fase lá de um sei lá de um sistema não lembro qual era o sistema isso foi sei lá muito tempo atrás quando o Kadanoff acho que já veio até falecer mas lá você sempre tem essas projeções no caso do Kadanoff por exemplo ele saia de sistemas Hamiltonianos para sistemas Hamiltonianos ou seja você sempre tem uma descrição efetiva nesse nível puro né então é como se você nunca contabilizasse de certa forma o tanto de informação que se joga fora então nesse método aqui que assim eu não tenho nenhuma pretensão né de fazer alguma coisa mais nem próximo em importância de renovalização mas enfim para os nossos sisteminhas acho que funciona melhor porque a gente vai de matriz densidade em matriz densidade só vai diminuindo a dimensão e não tem essa questão probabilística né você não fica projetando né em subespaços pouco populados pouco populados que tem essa onda lá né pelo menos em DMRG tem isso né você tirar as partes menos populadas né então acho que é uma forma um pouco mais controlada usando técnicas de de informação quântica para sistemas de informação quântica né então não estou querendo dizer que no caso lá os casos de renormalização isso vai ser útil até porque a gente não poderia falar nada sobre isso mas é claramente inspirado nesse tipo de de formalismo sem dúvida entendi mas então de alguma forma é distinto né é distinto mas é inspirado o famoso tem mas acabou aqui no Rio falamos isso não tem mas acabou bom eu não é eu não consigo vislumbrar muito identificar a diferença mas tá é eu acho que vai nessa da forma como os níveis são obtidos não sei se alguém aí é especialista bom você mesmo talvez não sei de repente pode comentar é mas talvez seja por aí né não sei como a informação vai sendo perdida ou não acho que é diferente não é diferente acho que sim é isso mesmo lá tenho quase certeza são sempre projeções mas enfim posso minha quase certeza pode se provar completamente errado então bom mas beleza obrigado valeu céus já são bom 3 e meia se alguém tiver mais alguma pergunta final qualquer coisa me escrevam também deixa eu voltar aqui meu e-mail o e-mail dele estava aí no início tá aí e foi bom foi bom que tivemos muitas perguntas de alunos inclusive então foi muito bom e aí não vejo mais perguntas então vamos agradecer de novo Fernando valeu céus obrigado pelo convite bom espero ter ganho o meu convite presencial pro futuro né espero encontrar vocês aí chances não vão faltar provavelmente espero que logo maravilha tchau grande abraço pessoal e agradeço a presença de todos nos vemos no próximo coloque abraço tchau tchau